A gente abre a edição de hoje com polêmica. É sobre o novo prédio da Assembleia Legislativa, comprado por 83 milhões de reais. Agora, a Justiça quer esclarecimentos em relação à compra do Centro Executivo Everest, localizado na região central de Florianópolis. E quem traz mais informações ao vivo é o repórter Marcos Franzoni. Franzoni, boa tarde. O que você pode dizer sobre essa compra que está gerando polêmica? Boa tarde, Marcia. Boa tarde a todos. Olha só, o juiz da Vara da Fazenda da Capital, Luiz Delpiso Miranda, quer saber basicamente duas respostas, ou quer respostas a dois questionamentos. O primeiro deles, por que o imóvel foi comprado pelo valor máximo de avaliação da Caixa Econômica, que era de 83 milhões? Lembrando que na época a Caixa avaliou o imóvel como sendo de baixa liquidez, com valor mínimo de 67, máximo de 83 milhões. O segundo questionamento, ele quer saber como foram feitos os estudos técnicos que determinaram os requisitos mínimos para a determinação do imóvel que seria comprado. O juiz queira essas duas respostas em cinco dias. A LESC terá cinco dias para dar as respostas. Depois disso, o juiz vai determinar, vai decidir se aceita ou não eliminar, que quebraria o contrato de compra e que obviamente estancaria, suspenderia o pagamento das parcelas. Lembrando que ainda faltam dez parcelas de três milhões e meio e uma parcela de oito milhões de reais. O centro executivo Everest foi oficialmente comprado em dezembro do ano passado. Até agora, 40 milhões de reais, quase a metade do valor do negócio, já foram pagos. A próxima parcela de três milhões e meio de reais vence no dia 25 deste mês. O edifício, recém construído e ainda desocupado, fica na Avenida Mauro Ramos, centro de Florianópolis. Deverá abrigar cerca de 370 funcionários de atividades administrativas da LESC, hoje divididos em uma casa e três prédios alugados. O imóvel tem oito pavimentos e um ático. São 93 vagas de garagem e pouco mais de 13 mil metros quadrados de área construída. Bem, a LESC entregou em fevereiro, a presidência da Câmara, da Assembleia, entregou em fevereiro, tanto ao Tribunal de Contas do Estado quanto à Justiça catarinense, toda a documentação relativa à compra deste imóvel. A LESC argumenta que a compra é benéfica para a casa e benéfica, enfim, para o povo, para a população de Santa Catarina, porque economizaria cerca de dois milhões de reais por ano. Nessa conta estão, obviamente, os aluguéis das casas e apartamentos que estão alugados e prédios que estão alugados neste momento para as funções administrativas. Também a questão de limpeza, segurança, impostos, enfim, tudo isso estaria incluído em dois milhões de reais que seriam economizados anualmente. Marja. Eu vou perguntar para o Brisco sobre essa situação que o Franzoni falou, 83 milhões de reais, pode-se fazer economia com esse novo prédio da Assembleia? Vamos esclarecer isso, então, na sua visão. Eu tomei a liberdade de conversar hoje pela manhã com o deputado Silvio Drevig, que era presidente da Assembleia quando a operação foi feita. Operação essa que merece também o respaldo e aprovação do atual presidente, Aldo Schneider, primeiro do PP, esse do PMDB. Aliás, duas figuras políticas que eu conheço já de longa data e de conduta absolutamente ilibada. Não estou aqui para fazer a defesa de absolutamente ninguém. É fundamental que o judiciário entre no circuito, como já entrou, está pedindo as informações, no que faz muito bem. A Assembleia terá cinco dias para prestar essas informações. E aí o veredito vem da justiça do judiciário. O que o então presidente me colocou, Silvio Drevig, foi o seguinte. Olha, aquilo que já está na reportagem, o que o Franzoni colocou, é a economia que isso representaria. Sob o aspecto político, talvez fosse melhor não comprar o prédio. Até para não gerar especulações de que poderia estar havendo aí algum coluio para se ganhar algum dinheiro com essa venda e tal. Mas o presidente decidiu se posicionar e fazer a compra, por uma questão administrativa. O valor, é verdade, ficou no limite daquilo estabelecido na avaliação da Caixa Econômica Federal, de 67 a 83. Só que ele estava à venda por 95. Então, houve uma negociação, que o Silvio Drevig me colocou, foi feita às claras, com a mesa reunida, a mesa diretora. E agora o judiciário vai se manifestar. Ele está absolutamente tranquilo e deseja, inclusive, o esclarecimento dessa situação, até para que não fique sobre ele nenhuma suspeita de que a negociação teria algum encaminhamento subterrâneo.